E aí, olha só quem voltou pra esse canal, tudo bom? Esse vídeo aqui é principalmente pra não deixar o canal morto, tá? E porque duas pessoas pediram pra eu fazer porque eu vim aqui nesse lugar. Nesse local, Museu Floriano Peixoto, é esse mesmo nome? Não lembro. Primeiro, esse não é um vídeo de guia turístico, até porque eu não sou. Não é um vídeo sobre história, é só mesmo porque eu gostei do local. É bem legal pra andar e toda vez que eu visito o lugar, eu fico resenhando com aquilo. Então, vamos ver junto comigo e é isso. Bom, primeiro eu tenho que pegar o meu carro, né? Só que assim, o meu carro é muito grande, não cabe na minha casa. E também, eu sou muito bom, por isso que eu divido ele com outras pessoas. Tá aí, né? Olha, desgraçado lindo. Olha, apareceu o miserável. Tu tava onde, papai? Estar no ônibus me faz lembrar que tudo na vida é passageiro. Menos o motorista, porque até o cobrador agora é, porque não tem mais cobrador ainda. Quem dá é Deus, quem dá é Jesus, não é ele. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. E Jesus também. Amém, amém. E a mim também. E é aqui na Praça dos Martírios, no centro de Maceió, que você vai encontrar o Museu Bar Palácio Floriano Peixoto. Bom, o Palácio Floriano Peixoto era a antiga sede do governo de Alagoas. Ele foi construído em 1893, eu acho, e inaugurado em 1902. Então, já temos aí mais de 100 anos, né? 120, creio eu, que está por aqui. Então, se você gosta de coisa antiga, de mansões, e eu, cara, sou apaixonado por mansões e coisas antigas, né, então... E é aqui no Palácio Floriano Peixoto que tem a exposição de Aurélio. Sim, aquele mocinho que fez o dicionário, e que é de Alagoas. Então, você pode visitar a casa, ver as coisas como eram daquela época, e também ver a exposição de Aurélio. Gente, olha só que... Eita, meu Deus, está quebrando. É tão velho que já está rachando aqui. Não, mas olha só esse lustre. Que cara, muito caro, já queria ter. Temos aqui um escadaria bem Titanic. Zack, estou sentindo algo que eu não sei dizer como eu posso dizer isso. Eu sei, Rose, isso é amor. Não, eu acho que tu peidou. Então, a gente já vai seguir subindo aqui. Aqui nós temos o homem, Floriano Peixoto. Agora coloca contra a luz, porra, aí é foda, né? E aqui. Olha só essa escadaria que você nunca vai ter na sua casa. Talvez você até tenha. Se você for a Beyoncé. Eita, porra, já tropecei aqui. Vamos seguir por aqui. Gente, olha esses lustres. Meu Deus, olha. Lustres, olha. Corrimão, entendeu? Coisa antiga, maravilhosa. Tapete vermelho, porque celebridade anda em tapete vermelho. Olha o tamanho desse espelho. Misericórdia. Para quem um espelho desse, você vê a outra dimensão. É por isso que no tempo, antigamente, o povo via muito fantasma. Porque um tamanho de espelho desse, você vê a outra dimensão. Entendeu? Eu tenho um espelho igualzinho desse lá em casa. Muda pouca coisa. Cara, imagina quanto é que custa um espelho desse. Meu Deus, olha. Meu Deus, é a minha vida. Eu vou até tampar a minha cara aqui, porque se o espelho desse quebrar, eu não vou ter dinheiro para comprar. Se um espelho normal dá sete anos de azar, esse aqui dá setecentos se quebrar. Então, vamos seguir por aqui. E aí, aqui, você vai encontrar vários quadros que são comprados naquela época. Tem um ano, Paris 1890, cabeça de índio. E aí, aqui, do lado da cabeça do índio, a gente adentra e olha essa sala. Mano, já pensou brincar aqui daquela brincadeira da cadeira que você sai correndo e rodando? Nossa. Essa parte aqui, eles certamente escreveram pensando no meu órgão gene... Já é de museu, já é exposições. E aí, seguindo aqui reto, a gente vai ter outras coisas também. Já é muito chique. Olha, mano, agora o trabalho que dá para limpar essa casa. Cara, aqui tem uma sala bem legal, mas porra que está fechado, cara? Não estou entendendo. Será que pode abrir? Ou fechou para o carro do vento? Não, não é aqui não, é ali. Meu Deus, onde? Ah, não, não é aqui não. Cancela. Só abriu uma porta aleatória. É lá embaixo. Mas, enfim, dado conhecido essa primeira parte, esse primeiro andar que tem os homens ali trabalhando, vamos agora para a parte de Aurélio, né? Porque aqui tem a exposição do Aurélio, o carinha do dicionário. Quem quiser ler, dá uma pausa no vídeo. E aí tem o menino Aurélio, olha o menino Aurélio, olha o menino Aurélio, pequena, realmente o menino Aurélio, 12 anos, 1922. O menino Aurélio já jovem dando uma passeada, talvez em Maceió, é, Maceió, 1937. E olha o menino Aurélio. Eita! Temos aqui o menino Aurélio lá na Praia da Sereia. Eu até iria tirar uma foto nesse lugar, mas é muito longe e eu não estou concorçando. Aí temos o menino Aurélio, vemos que o ratinho já estava aqui nessa época. Temos Aurélio e ratinho. E aqui temos uma imagem do senhor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Aurélio com o José Luiz. É engraçado essas fotos antigas, né? Tipo assim, olha pra frente, olha pra lá. José Luiz, isso que tu tá vendo a tua nega passando ali. Aí ele olha pra lá. E temos aqui, eita, Aurélio se formando em Direito. Em 1936, o menino era AD e o Volga. E aqui vai ter várias coisas de Aurélio e vários zoados, porque o povo estão continuando ali e não estão me deixando gravar o vídeo. Temos a maquininha de escrever e aqui já com alguns significados e palavras. Algum tem algumas anotações. Deve ser do senhor Aurélio. Vejam só a primeira edição do dicionário Aurélio em 1443. Com algumas anotações. Temos aqui o óculosinho do senhor Aurélio e alguns outros objetos doados que fizeram parte, né? Aqui é um livro que tem a dedicatória para Aurélio. Temos aqui uma linha do tempo, né? Começando lá em 1910. Olha o menino Aurélio, com 12 anos. Eita! Não vai dar para mostrar tudo, até porque minha memória está quase acabando. Mas tem uma linha do tempo. Música Mas enfim, olha isso. Caraca, que luz boa fica até bonitinho. Vou até tirar. Não, já não fica mais bonitinho. Então aqui, né? Você tem um palácio, que era a antiga cidade do governo. Você pode visitar como era a arquitetura antes, né? Tudo muito chique. Tem os móveis. E também tem a exposição de Aurélio, que claro, não dá para mostrar tudo, porque seria horas. Você vem, lê com calma, que é bem interessante. Cara, nessa super sala branca, eu só me sinto no clipe de Imagine John Lennon, que ele está tocando. E é tudo branco. Imagine all the people. Se você for a Beyoncé. Música 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 Agora vamos descer, que tem mais coisa lá embaixo, pela escaderia do Jack. Ele, Sir Joab, matador profissional de Moriçoca, que aprendeu morando só, como usar a panela de pressão. Aí, seguindo aqui, tem a sala, que era a que eu estava procurando lá em cima. Cara, imagine isso. Aqui com uma casa. E aqui tem várias pessoas, que não são pessoas, mas que creio que governos republicanos. São pessoas que provavelmente estavam aqui na casa. Eu sou um péssimo guia turístico, até porque eu não sou. Mas olha essa sala. Olha que chique você. Eita. Aqui faz uma zoadinha. Temos aqui, cara, eu adoro esses móveis antigos. Olha esse lindo cheiro de mofo. É uma coisa tão maravilhosa. Aqui você ter, você nadar com sua família. É bom que quem estiver brigando, coloca lá e o outro aqui. Provavelmente aqui eles teriam os jantares. Os moços desses, que por aqui são quartos, mas não podem entrar. Sei lá o que é que tem lá dentro. Mas contemplem essas belas obras antigas. Aqui nós temos aqui uma sala. Cara, esse cheirinho... Ah, me lembra uma casona que minha tia tem também. Olha isso aqui. Isso aqui é tipo de filme de terror, entendeu? Você fica batendo ali, igual a menina do Invocação do Mal. Sou muito fã de coisa antiga, dessas mansões, desses casarões. Cara, olha esse relógio. Meu Deus do céu. Isso aqui é puro filme de terror. É por isso que filme de terror só presta com coisa antiga. Porque olha isso. Eu nunca teria um coerdeçamento. Isso aqui para do nada. Eu vou sair correndo, entendeu? Aqui é a mesinha das crianças. Entendeu? Crianças ficam separadas, porque criança nem gente é. A gente volta, para onde tem a escada. E eu acho que é isso que você pode acessar aqui, entendeu? Ele, que quase saiu do estado pegando o ônibus que era certo. Mas que não era tão certo assim. Que está emagrecendo só por causa do calor. Que está tirando do seu corpo todas as calorias. E aí a gente subiu, né? A gente foi aqui, que é aquela sala bonita. E aqui que tem um corredor de quadros. Tá, dessa vez eu não fui onde eu apontei. Da outra vez eu fui. Só que eu não estava lá e disse que eu acho que estava tendo alguma coisa. Mas é isso aí, ó. Museu Barra Palácio Floriano Peixoto. Para você vir e visitar. Eu vou até fazer um take aqui. Que é para eu mandar para o povo dizer que é minha casa. Ih, meu cabelo está bonitinho. Não está, ó. Todo cacheadinho. Então, é isso. Então você vê que é muito grande. Só que você tem acesso a poucas coisas. Então, cara, certamente tem muito mais salas bonitas. Tem muito mais coisas. Mas o que a gente pode acessar é pouco. Mas que vem ver. Quando tiver de boa esse Marcelo, eu vou visitar aqui. Porque foi muito curto. Não dá para passar num vídeo light. Assim, todas as informações. Tudo que tem. Então tem muita coisa para você ver. Cheirar. Ler. E conhecer. Tanto da casa quanto do Aurélio. Porque para quem não sabe. Eu vim aqui e me mudei para Maceió. Para poder estudar teatro. Estou fazendo curso técnico em artes dramáticas. Então, temporariamente, eu estou aqui em Maceió. E é por isso que, às vezes, quando eu estou de boas, eu visito os lugares que é para eu conhecer. Quem sabe eu não acho mais lugares legais para mostrar para vocês. Só para não deixar o canal morto. Porque, cara, eu não tenho mais criatividade para fazer vídeo. Nem criatividade, nem tempo. Então, eu tenho que deixar isso aqui movimentando. Que é para o YouTube não deixar tão morto. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Alguma ideia, manda para nós. Explicar aqui, ó. Palácio Floriano Peixoto. Mó legal. Vou ter uma casa dessa um dia. Vocês vão ver. Nem que seja de brinquedo. Agora, para voltar para casa, eu vou esperar o meu carro. Né? Meu carro compartilhado, particular. E depois que eu finalizei esse vídeo, é que eu percebi que meu zíper estar aberto. Não anda este em que é assim, Marcel. Porque é calor, cara. Eu só vim para fazer um vídeo e eu estou morrendo. Não, vou voltar agora não. Aproveitar que eu estou na rua, eu vou mostrar a vocês um mirante que tem aqui em Marcel. Também é um lugar que vale a pena você conhecer. As quatro estações do ano aqui em Marcel é calor, quintura, fervor e mormaço. É só o que tem. O mirante tem o nome de São Gonçalo. Pela proximidade com a capelinha São Gonçalo. Está bem aqui. Bem bonitinha. Olha só que coisa fofinha, meu Deus. Que malha, mãe. Que malha, São Gonçalo. Que malha, mãe. Que 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 que. Então quando passarem por aqui também não deixem de vir no mirante São Gonçalo. E tem aquele menino ali que está olhando para cá o tempo todo. Que é o que que é uma foto, meu filho? Que de seguir. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto